Tô te achando tão estranho. Tá tudo bem? A gente já teve tanta intimidade. Só que agora eu... Eu chego perto de você e fico meio sem jeito. Ah, normal, Luciano. Eu também fico um pouco tensa. Mas isso passa. Com o tempo a gente vai voltar a se sentir à vontade. Você vai vir. Será? Claro que vai. É só a gente ter certeza que gosta mesmo do outro. Ih. Ai, olha que lindo. Não, ainda tenho violino, assim, pra ficar fechado com chave de ouro. Eu tinha até esquecido. Dá licença? Eu posso saber o que tá acontecendo aqui? Posso? Ô, 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 Fernandinho. Não é nada disso que tá aparecendo, né? Não, não é isso. Então, então o que que é? Não tô entendendo. Pera aí, Fernandinho. Eu juro que é mal entendido. Não, não precisa explicar, não, Alex. Que eu sei perfeitamente o que está se passando nesse lugar, tá entendendo? Eu sabia. Eu sabia que vocês iam... Eu voltar um dia e eu só pensei que você ia ter decência. A decência de terminar comigo. Eu disse, para! Para de tocar sarrabeca no meu ouvido. Tá me irritando. Dá licença, passar bem. Ô, Fernandinho... Tchau. Ô, Fernandinho, espera, você... Alex, me ajuda. Pera aí, Fernandinho, ó. Fernandinho, ó. Pera aí, não vai coerir nem, senão você... Ô, 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 ô... Onde é que você vai? Tá aqui a conta. Caramba, hein, Caju? E olha que eu fui parceiro com você e nem descontei os 10%. Ha! E nem vai estar incluído. A gente foi servido por você, o dono do restaurante. Espertinho. Passa o dinheiro aí, vai. Aí, ó, seu dinheiro aí, ó. Aí, ó. Obrigado. Cobre tudo. Obrigado. Valeu? Obrigadinho, viu? O que que foi? Você não queria? Queria. Mas foi estranho. É. É, não foi igual das outras vezes, mas... Foi bom também. Marina, eu acho que... A gente tem que pensar bem na nossa história. Mas é isso mesmo que a gente quer. Ai, que isso, Luciano, dá um desconto. Faz muito tempo que a gente tá longe um do outro. É por isso que tá assim. Será que é por isso? Será que é por isso? Tem um outro motivo que a gente não quer enxergar. Vem cá. Eu tô começando a ficar preocupada. O que que você tá querendo me dizer exatamente? Ô, rapaz, o que que você tá fazendo aqui? Paulinha, eu vou falar pra Paula que eu tô aqui, pelo amor de Deus. Mas de novo essa história? Ah, oi, Adamastor. Oi, Paulinha, tudo bem com você? Tudo bem. Eu tava procurando o Bruno. Você não viu ele por aí, não? Você sabe que ele não deu as caras por aqui hoje, Paulinha? Ah, tá. Bruno? Que, o que é isso? Você tava se escondendo de mim? Tá querendo o casaco? Fiscou pra você. Hum, ele é lindo. E eu tô precisando de roupa de frio. Hum, eu não quero ser cafona, nem brega, mas eu também posso chegar a ser nela. Hum, isso é uma indireta? É, pensou na minha proposta? Pensei, mas ainda não tenho resposta pra dar. Eu já esperei tempo demais. Ai, Guilherme, não adianta pressionar, casamento é assunto sério. Não, é um assunto muito simples. Nos gostamos muito um do outro. Você também, como eu, não tá querendo ficar sozinha, uma velhinha sozinha, né? Desaparada. E quem é que vai te aquecer no inverno? Ai, Guilherme, dá mais um tempinho pra pensar. Não, não vou me deter no inverno. Eu quero uma resposta agora, seja ela qual for. Se não, eu vou me ajoelhar aqui e fazer a mesma cena que eu fui lá. Não, 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 não. Quero casar, não. Não precisa. Então, aceita casar comigo? Diz o que tá acontecendo, Luciano. Eu não tô ficando nervosa. Mariana, esse tempo todo que eu fiquei no hospital, a coisa que eu mais fiz foi pensar na gente. Aham. E pelo visto, chegou a uma conclusão, né? Cheguei, sim. E eu acho que a gente tá insistindo numa história que talvez não chegue a lugar nenhum. O que que é isso, Luciano? A gente passou por um monte de coisa junto. Teve até que se separar, mas agora a gente tá aqui. A gente tá aqui de novo prontos pra recomeçar. Então me responde uma coisa. Sinceridade. Você acha que a gente se ama? Então faça sua escolha, logo se decida.